O PagMenos Bitech é uma extensão para o Google Chrome que vai te ajudar a economizar e encontrar os melhores preços. Tem testador de cupom, tem comparador de preços, tem várias ferramentas legais para você pagar menos nas suas compras na internet. Aproveita que é grátis, link tá na descrição. E aí galera, beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia. E é o seguinte gente, eu tô aqui nos Estados Unidos numa loja da SuperTarget. Eu já fiz um vídeo mostrando um pouco a loja, então se vocês não viram, aproveita aí porque eu mostrei um pouco os preços, a variedade de produtos que tem aí. Nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês rapidinho alguns fones pra gente dar uma olhada nos modelos que tem aqui e os preços também. E é o seguinte, o som tá meio zoado porque tá tocando música aqui, a gente tá no meio da loja. Eu tô falando que nem é maluco, tá passando gente aqui. Então, infelizmente o som vai ficar um pouquinho ruim, mas eu achei pelo menos legal não perder essa oportunidade de criar conteúdo, tá? Então vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês primeiro, ó, aqui tem o stand da Buse. Os produtos ficam expostos aqui, assim, nos Estados Unidos. Então, tipo, você vem, você pode testar. Essa aqui que é a SuperTarget, que é uma loja grande, ela tem tudo. Ela tem desde eletrônico, até roupa, mesa e banho. Tem também parte ali de supermercado. E aí os eletrônicos tem uma sessão completa aqui que eu mostrei lá no outro vídeo. Então aqui a Buse, a gente tem, ó, o QC35, que é a versão 2, ó. Essa aqui não é nem a primeira, tá? É a versão mais completa que tem. Então ela tem tudo o que a primeira versão tem, só que ela tem, além de tudo, o sistema da Google de voz, que você pode utilizar por aqui e dar os comandos de voz pro Google. Além disso, ela tem toda a parte de sistema de noise canceling. Então você coloca aqui, você já não escuta mais nada, ela anula tudo. E é um dos melhores do mundo que tem esse aqui. Eu vou mostrar um outro que tem lá da Sony também, que eu gostei muito. Achei até um pouco melhor do que o QC35, essa versão aqui, a 2, porque esse aqui é tão forte no noise canceling, que às vezes, assim, você perde um pouco a sensação de equilíbrio até, de tão forte que é, mas tem um som muito legal. Ele tá custando, galera, a música... Olha, a música tá bombando aqui. 349 dólares. É caro pra caramba aqui nos Estados Unidos. Esse é um dos mais caros que a gente encontra nessa faixa de aparelho. Agora, aqui, ó, a gente tem outros modelos. Tem esse modelo aqui que eu até vi no evento da Sony, que é o WHCH700N, é o nome mais esquisito que a Sony dá pros fones. Tá 200 dólares, é muito bom. Esse modelo já vai ter no Brasil. Ele tem um noise canceling bem interessante, mas é mais baratinho. Aqui, vários outros modelos aqui, ó. Tem um da JBL, esse 55 Bluetooth. Esse Heyday, essa marca eu nem conhecia, nunca ouviu falar. Tem muita marca aqui que a gente nunca ouviu falar nos Estados Unidos. Tem da JBL, ó. Essas aqui já são um pouquinho mais caras, que é realmente o famoso Bluetooth verdadeiro, né? Tem aqui a Skullcandy, ó. Que é uma marca muito famosa. Eu não conheço muito esses fones. Eles não são baratos, ó. 200 dólares. Esse aqui tá em promoção 99. Falam que tem um som bom, mas ele é uma pegada mais aí de, digamos assim, moda. Como a gente tem a Beats, by Dr. Dre. Que também é uma... Agora tem sido uma marca boa, mas antigamente era aquela coisa. Mas melhorou aí. A gente tem até alguns aqui, mas tá com pouca variedade aqui da Beats. A gente tem o estúdio... O 3, ó. 349. É bem caro a Beats aqui também. Costuma ser cara. Tem o solo 3 wireless. Tem vários modelos aqui embaixo. Então fica tudo exposto assim. E aí, se você quiser, você chama o vendedor. Alguns dá pra testar aqui. E aí você escolhe o que você quer e chama o vendedor. Agora a gente vai lá olhar o da Sony. Então vem comigo. Bom, galera. Então a gente só deu a volta. Saiu de lá, veio aqui, ó. Aqui tem um standzinho da Sony. Onde tem três fones aqui. Tem um da Bulls. Bem legal que eu vou mostrar depois. Mas olha, esse aqui é o Noise Cancelling. É o WH-1000XM2. Esse fone aqui eu mostrei no Instagram quando eu cobri o evento da Sony recente que teve no Brasil. E ele é um modelo que eu achei melhor do que o QC35. Porque ele tem o Noise Cancelling muito bom. Mas ele não tem aquela função do Google, né? Pra você utilizar a parte de voz do Google. Então ele tem só o Noise Cancelling. Ele é wireless, obviamente. Tem 30 horas de duração. Mas ele é muito confortável. Isso aqui é de couro. Aqui ele tá 349 dólares. Ele é bem caro também pra economia aqui americana. E aí tem esses dois modelos, que é o 950B1. Esse aqui eu nunca tinha visto. E tem o 650 Bluetooth. Esse aqui a gente já testou no canal. Esse aqui é bem interessante também. Eles já são um pouco mais baratos. 199 e 129. Esse fone aqui, ele é muito confortável quando você coloca. E assim, ele anula muita coisa. Ele anula geral. Eu já não tô ouvindo nada. Eu coloquei aqui e já não escuto praticamente nada. E ele tem uma função que se você colocar a mão aqui, ele desativa o Noise Cancelling. Você passa a escutar o som, né? A sua volta pra você poder conversar, responder alguém. E dá pra você passar as músicas por aqui. Voltar a música por aqui. Dá play, pause, tudo. É até estranho quando eu falo com ele. Eu também me escuto direito no seu tom da minha voz. Esse fone, provavelmente, a gente vai receber pra testar o canal. O legal é que a Sony lançou ele com preço muito semelhante aqui ao dos Estados Unidos. Então, se você converter da álbum em torno de 2.200, né? 1.200, 1.100. No Brasil, ele vai estar sendo lançado por 1.300, alguma coisa assim. Tá bem próximo ao preço americano. Então, esses aqui são os dois praticamente melhores Noise Cancelling, digamos assim, do mundo que a gente encontra. Eu gosto. Mas esse da Sony tá fantástico. Algumas revistas especializadas testaram e realmente acharam até esse aqui melhor do que o da Bose. Apesar do da Bose ser muito bom e ser o mais conhecido. Aí nós temos aqui, ó, só pra de quebra a gente ter um conteúdo extra. E esse aqui, eu nunca tinha visto esse aqui. Chama Soundware Companion Speaker. É como se fosse um speaker pra você escutar coisas à sua volta e ainda ter som. Então, você coloca ele aqui assim, ó. E tem uma explicaçãozinha passando. Você coloca ele aqui. Se eu der o play aqui, ele mostra. Olha como é que funciona. Tá tocando, tá vendo? Então, você escuta a música por aqui. Tem, acho que, 12 horas de bateria tá funcionando aqui. Ele tem um gravezinho até, que bate aqui do lado. Você pode passar as músicas por aqui, aumentar o som tudo. E é isso aí. Ele é a prova d'água. Eu nunca tinha visto esse produto. Na verdade, eu nem sabia que existia. Olha, ele tem os falantes aqui e aqui. Tem até uma saída pra grave aqui, olha. E os comandos são aqui. Custa 299 dólares. É bem caro também. Mas é um produto bem interessante. O principal diferencial disso aqui é pra você não perder o que você tá, assim, o barulho das coisas à sua volta. Dá pra você andar na rua com segurança, esse tipo de coisa. É um produto bem interessante. Então, galera, é isso aí. Tem outros produtos aqui, ó. Da Buse. Tem, né, o fone da Sony, que é aquele que a gente já viu. Tem outras caixas da Buse aqui, de Soundlink. A Buse é uma marca de luxo, pra quem não conhece o game só, mas muito boa. E é isso aí. Então, eu só queria mostrar pra vocês rapidinho. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu vou tentar trazer o QC35, a versão 2 pro canal. Não sei se eu vou conseguir, porque é um produto difícil lá no Brasil e caro. Mas, assim, se a gente olhar o preço aqui na economia americana. 349 dólares. É caro, né? Mas se você ganha em dólar, você pagaria 349. Pra vocês verem a diferença que dá no Brasil. Infelizmente, as coisas são bem mais caras lá. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Deixa seu like aí embaixo. Me segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.